Eu caminhei pra poder chegar aqui O caminho é muito longo, você pode preparar Caminhando passo a passo, um dia tu chega lá Caminhei, eu caminhei, eu caminhei, eu caminhei Pra poder chegar aqui, no começo é tudo igual Você pode entender, pra você formar a mestre Só depende de você, caminhei, eu caminhei Eu caminhei, eu caminhei, pra poder chegar aqui Mestre é pedra preciosa, devemos valorizar O momento é agora, amanhã vai ser tarde Eu não posso esperar, caminhei, eu caminhei Eu caminhei